Fui embora com meu marido para uma cidade, quando chegou na outra cidade, ele me trocou por outra pessoa, foi embora e me deixou com dois filhos pequenos. Por eu não conhecer ninguém, não ter dinheiro para voltar, eu sofri muito com meus dois filhos. Foi aí que um dia comecei a pegar uma amizade com uma vizinha e ela me arrumou um bico em uma casa de família. E quando eu cheguei lá, graças a Deus, eu fui muito bem recebida por essa família, a família gostou muito de mim e eu gostei muito deles. Um dia eu conversando com a minha patroa, eu contei para ela toda a minha situação. Aí ela perguntou para mim se eu não tinha vontade de fazer algum curso para não ficar a minha vida toda trabalhando de faxineira nas casas. Eu falei para ela, vontade eu tenho, o que eu não tenho é condições financeiras, porque eu tenho que pagar aluguel, tenho que sustentar meus filhos e dinheiro para curso eu não tenho. Foi aí que ela pegou e falou assim para mim, vamos fazer um acordo, vou pagar um curso para você, para você se profissionalizar e sair desse serviço, porque eu sei que um salário mínimo, um simples, não dá para uma família que paga aluguel sustentar duas crianças. Assim minha patroa fez, ela pagou um curso para mim de enfermagem, ajudou a conquistar a minha casa. Agora que eu estou com a minha vida toda estruturada, o pai dos meus filhos reapareceu, querendo voltar, dizendo que quer uma chance, que nunca me esqueceu e que quer ser feliz comigo e com os filhos dele. Eu falei para ele que ele esqueça que eu existo do mesmo jeito que ele esqueceu durante todos esses cinco anos. É que ele vive me perseguindo, eu vou trabalhar de manhã, ele está nos pontos, eu saio do trabalho, ele está nos pontos me esperando para ficar me atormentando. Me diga aí o que vocês fariam no meu lugar.